Mentora, doutora, o que eu posso fazer para melhorar a saúde das unhas? Que tal você anotar para você não ficar perdida? Vamos pensar juntas aqui o que você pode fazer. Sempre pensando nas causas. Primeira causa fundamental. Lembra do excesso de peso? Lembra da inflamação? Lembra dos desequilíbrios? O que você tem que fazer? Ter uma alimentação equilibrada para essa fase. Para quê? Qual a finalidade dessa alimentação? Ela vai desinflamar você, ela vai te trazer os nutrientes certos, seja macronutrientes, seja micronutrientes, resultando em quê? Você está dando para o teu corpo o que ele precisa para ter energia como um todo e para formar unhas. Então, o que você precisa inicialmente é de uma alimentação, que eu chamo de alimentação metabólica para essa parte da menopausa. Então, esse é um ponto. Eu venho falando, eu tenho vários vídeos onde eu falo de muitos alimentos, alimentos que são bons, que você tem que incluir, alimentos que são ruins, que você tem que excluir. Se você quiser que eu traga, faça uma live só sobre quais os alimentos, que ajudam nas unhas, coloca que o meu time já vai separar e nós já preparamos um outro tema falando só de alimentos, porque a proposta da live de hoje é te trazer uma visão geral do que você pode fazer. Então, primeira alimentação. Segundo, você hidrata as tuas unhas? Hidrata? Passa a noite ou você não passa nada? Lembra que você já está na segunda metade da vida? Então, você tem aquela paciência, teve um dia, usou sabão, lavou, eu lavo muito a mão, porque eu atendo. Então, em cada paciente, eu tenho que lavar a mão. Você hidrata? Você hidrata, faz um creme na mão, cuida da sua mão com carinho ou não, porque se você não faz esse carinho, está faltando esse cuidado com as tuas unhas e com as tuas cutículas. Você não hidrata o corpo todo? Então, para para pensar se você tem hidratado. Terceiro, tomar muito cuidado. Nós, mulheres, que gostamos, como eu, de pintar as unhas, se os nossos removedores estão de boa qualidade, se os esmaltes são de boa qualidade, ou seja, aqueles cuidados para quem faz unha toda semana, eu faço toda semana, será que eu estou usando os melhores produtos? Será que a minha manicure está comprando e passando aqui um bom removedor? Ou é alguma coisa que tem uma qualidade ruim e que está afetando? Então, é um ponto importante, porque isso aqui é causa. O que mais? Proteger as suas unhas. Toda mulher tem que ir para a cozinha, não tem? Tem que lavar louça, tem que lavar roupa às vezes, tem que limpar a casa. Agora, eu te pergunto, você protege as tuas unhas? Você protege as tuas unhas do detergente? Do veja, do sapólio, sei lá, o que mais? Da candida? Você usa luvas no seu dia a dia? Ou não? Porque se você não usa, está errado. É claro que a sua unha vai ser agredida. Imagina uma vez, duas, três vezes ao dia você usando produtos diferentes sem usar luva. Pena que eu não tenho aqui, mas tem uma luva, rainha, que não é aquela luva grossona, que nós não temos movimento, mas tem uma luva que eu uso muito no consultório, eu mostro para as minhas pacientes, ela é toda fininha, é só você buscar, ela gruda na sua pele e ela se ajusta. Então, você não sente, porque proteger as tuas unhas de agressões externas é fundamental. quinto, que eu acredito que a maioria aqui não faz. Isso é coisa de muito mais jovens. Mas eu ainda tenho paciente que rói unha. Rói unha. Eu imagino que você não roa mais unha. Mas o reúne é uma coisa de louco, porque a pessoa que é ansiosa, ela fica assim, não é? Ela come e vai enfraquecendo, tira a unha e vai fazendo aquela loucura. Então, é um tipo de agressão para a unha. Tem que tirar também. Suplementos. Ajuda? Super. Eu vou citar alguns suplementos, mas olha só uma coisa que eu quero trazer para você quando eu falo de suplemento. O que é suplemento? É um complemento para tira fatores agressivos, que é o que eu citei alguns aqui, desde produtos de cozinha, limpeza, tudo que eu já citei, nutre por dentro, porque é o que você está comendo, que você vai nutrir, e aí depois o suplemento ele vem como um complemento para potencializar os teus resultados. Muitas vezes, você está buscando suplementar sem fazer o básico. Imagina que o teu corpo está inflamado, imagina que você está muito estressada pelos sintomas da menopausa, imagina que o seu intestino vai mal. Então, se você não faz esse tratamento como um todo, você não consegue ter bons resultados. e até aproveitando o gancho agora que eu estou falando para você o que você pode fazer, quando você adota a alimentação correta, tira alimentos que são mais inflamatórios, você está melhorando a tua flora intestinal, reina? Tem alimentos que são mais inflamatórios, você pode até gostar. Tem, isso é fato. Então, você tem que saber. O leite de vaca e os derivados do leite de vaca são mais inflamatórios para o intestino. Lembrando que se afeta o teu intestino, vai interferir em todo o teu processo de absorção. O que mais é bem inflamatório? Não que você não possa comer, mas para o teu dia a dia eu recomendo que você tire a farinha de trigo. Ela é bem inflamatória, é bem inflamatória. É só esses dois alimentos estão te ajudando a tratar seu intestino quando você retira do dia a dia. Presta atenção no que eu falei. Retira do seu dia a dia. Para mim, é pontual. Quando eu como queijo, que é queijo derivado da vaca, eu fico com o intestino preso assim. Eu já sei. Eu já aprendi a fazer essa identificação. O que eu quero que você aprenda? Que alimentos que não caem tão bem para você? Como regra, esses alimentos não caem bem a nível de flora intestinal. Se afeta a flora, afeta o teu todo. E quando eu venho também na questão do estresse que eu falei para você, claro que você tem que avaliar a tua rotina e pensar o que você pode fazer para minimizar seu estresse. O que você pode fazer para dormir melhor? O que você pode fazer, por isso que eu te convido para estar em todas as lives aqui comigo, para melhorar o teu calorão ou para melhorar o teu sono que piora muito mais o teu estresse. O que eu posso estar falando para você? Rainha, você tem que fazer a gestão do teu estresse. E você pode dormir mal e isso te deixa muito estressada. Então, você não sai daquele ciclo vicioso, não só de que as tuas unhas não vão bem, mas você não sai do ciclo vicioso do quanto a menopausa, como um touro está afetando a tua vida e a tua qualidade de vida. Então, quando eu falo para você, falei no começo e vou aproveitar e comentar agora, reserva o horário e aproveita muito as lives, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua saúde como um todo. E hoje, nós estamos começando com as unhas. E se você me perguntar, doutora, e a terapia de reposição hormonal entra nesse pacote de unhas fortes? Ela não entra de uma maneira direta para unhas. Mas, quando você trata um todo, porque não está no rol, indicação da terapia de reposição hormonal que as tuas unhas fiquem fortes e cresçam, não está, está como? Tratar o calorão está no rol, tratar a síndrome urogenital, que é a secura, incontinência urinária está no rol, alterações como tratar a massa óssea, osteopenia, osteoporose está no rol, então, tem indicações específicas para unhas, não. Mas por quê? Porque a unha, até pela medicina, ela não é considerada um órgão que nós, seres humanos, e principalmente nós, seres humanas, é fundamental para a nossa sobrevivência, então, não está no rol. Mas, se você não tem contraindicação e vai fazer uma terapia de reposição hormonal no conjunto do tratamento, é claro que vai te ajudar, mas não como uma indicação isolada, da mesma forma que suplementos não adianta como uma indicação isolada. E como que é o contexto geral para você tratar? Alinhando alimentação, tirando os fatores causais, agressores causais, protegendo as suas unhas, pensando no estresse para alinhar, que piora, pensando no intestino, e é claro que vem o equilíbrio hormonal como um todo decorrente de tudo. E por que eu falo decorrente de tudo? Porque o estresse por si só desequilibra mais teus hormônios. A inflamação crônica relacionada ao excesso de peso, 10, 20, 30 quilos a mais, associados à barriga da menopausa, desequilibra mais ainda teus hormônios, hormônios como cortisol, hormônios como a insulina, resultando em mais desequilíbrio hormonal. Então, você já vem do desequilíbrio hormonal da menopausa, que isso não dá para mudar, paralelamente, de maneira indireta, como eu já expliquei para você, vem afetando o seu todo, imagina, cortisol alto, insulina alta, o que acontece? Um degringolar que não só vai piorar a saúde das suas unhas, mas sim, é um todo o teu tratamento da menopausa, rainha. E aí A CIDADE NO BRASIL